Música Viemos aqui apresentar, fazendo uma apresentação da primeira máquina vendida na África, da Case, na Coffee Express 200 Multi e mostrar, passar um pouquinho da nossa experiência que temos no Brasil para todo o time aqui da Multi Auto. É verdade que é preciso melhorar a produção de café, aumentar a área de produção de café para rentabilizar melhor o equipamento, mas não há dúvida que o futuro do café passa por isto. Este momento que consideramos histórico para aquilo que é o desenvolvimento da agricultura em geral e da produção cafeícola no país em particular, que bem haja a Multi Auto e a Case Internacional e que continuem nesta direção vitoriosa do nosso processo de produção. Obrigado. Música